Eu acho que a gente tem que trazer uma notícia quente que saiu aqui no L'Equipe, tá? Jornal francês. O negócio é o seguinte, Mauro César Pereira, segundo o jornal L'Equipe, o atacante Neymar fez um pedido formal à diretoria do Paris Saint-Germain pra deixar o clube até o fim desse mês. Mas, de acordo com o diário, isso ocorreu durante um encontro com o presidente do Paris Saint-Germain, na Serauquelife, no qual Neymar comunicou a intenção de deixar o clube ainda nessa janela de transferências. Ainda segundo o veículo, o brasileiro está determinado a retornar ao Barcelona, clube que deixou seis anos atrás pra atuar no futebol francês. O L'Equipe afirma que Neymar ainda está traumatizado com as manifestações ocorridas na porta de sua casa, em maio desse ano, quando centenas de ultras do PSG pediram a saída do atleta. Justamente por esse incômodo, o Neymar pediu à alta cúpula do Paris que o negocie o mais rápido possível. O jornal aponta, porém, que a requisição não foi bem digerida por Alkelaife e pelo restante do alto escalão do time. De acordo com a apuração do L'Equipe, a diretoria entende que o Paris Saint-Germain fez uma péssima pré-temporada e se mostrou incapaz de vencer adversários como o Alnasser, Cerezo, Osaka e Inter de Milão, sem ter o Neymar em campo. Neymar ficou mais de cinco meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão no tornozelo direito. Mauro, é uma novela, né, essa situação do Neymar com o PSG? Daqui a pouco o clube quer que ele vá. Aí agora o clube quer que ele fique e ele quer sair. Lembrando que o Mbappé também não jogou. Vai ser difícil, né, o Neymar continuar. E outra, pelo jeito, se arrependeu de ter saído do Barcelona. É, mas como é que ele vai sair? Ele custou 222 milhões de euros, vai sair de graça, assim, sem mais nem menos? Tudo bem, o time pertence ao Catar, lá, a um dinheiro sem fim, pelo jeito, né? O L'Equipe tem credibilidade, né, Mauro? É um jornal grande. Não, assim, não tô duvidando do pedido. Não, não, eu sei, eu sei, mas só pra gente... É, a questão é, aí sai assim, custou uma fortuna, jogador mais caro já da história do futebol, o Neymar, né? Ninguém atingiu esse valor aí de 222 milhões de euros. Aí sai de graça, como é que faz? O Barcelona tem dinheiro pra isso? Acho que não, né? O Barcelona acabou de vender o Dembélé pra eles, então tá bom, compra... Se der 50 milhões de euros agora, agora eu quero 100 aqui, 150. Pois é, me devolve o que eu tô pagando, mas um caraminguá aqui, robusto, não é assim. Eu acho que, sei lá, é meio difícil isso acontecer nesses termos, né? Ainda quer escolher pra onde ele vai? Tem que ver se o Barcelona quer, o que o Barcelona pode oferecer, enfim. Pro Neymar ter falado isso, ele deve saber que o Barcelona tá disposto a oferecer alguma coisa, né? Então cabe ao Barcelona oferecer alguma coisa. É, pra ele ter pedido numa reunião com o presidente... O Vambi falou, acabaram de negociar um jogador. O Dembélé, por 50 milhões de euros. É só se falar, só os clubes conversarem. Agora me surpreende a questão do Mbappé, que um dos melhores amigos do Mbappé é o Dembélé. Eles são amigos. E já não era agora que o Mbappé sonha com o Dembélé jogando no Paris Saint-Germain. Já pedia muito antes até do Messi. E agora o Mbappé não quer renovar, quer ir embora. E aí é uma situação, né, Bruno? Que são os dois principais nomes do time pedindo pra sair. Porque o Messi já saiu. Um, o Mbappé já deixou claro que não quer ficar. E agora o Neymar. Será que esse Paris Saint-Germain galáctico vai acabar se desconstruindo com o fim da Copa no Catar? Isso pode também ter uma ligação? Ó, já fizemos todo o marketing que a gente queria. Tivemos uma Copa do Mundo no Catar. Agora vamos tentar fazer uma gestão menos marketing e mais futebol. É, o que esperar desse Paris Saint-Germain? E o Campeonato Francês, Bruno, começa a sexta agora. É, eu acho que isso aí tem mais a ver com uma gestão esportiva muito ruim. Porque contratam, tem dinheiro, trazem jogadores e não tem um rumo. Troca toda hora de diretor, troca toda hora de técnico. Champions League ou nada. Então o Paris acaba tendo dois jogos relevantes ou quatro se passava pras quartas ou seis se passar pra semifinal no ano. Porque o resto eles não consideram. Então você tem aqueles dois jogos de oitavas, dois de quartas, dois de semifinal. E eventualmente uma final, que só chegou uma vez. E se não for bem nesses poucos jogos, tudo é uma porcaria, ninguém presta e ninguém vale nada. Então é muito difícil, né? Então o jogador acaba sendo um projeto também ruim pro cara permanecer. O Messi ficou dois anos, saiu em fim de contrato. O Mbappé tem mais um ano e aí tem essa questão. Paris Saint-Germain quer tentar vender. Só que o jogador não quer ir pra qualquer lugar. E o Mbappé tá no direito dele. Acho que nesse caso o Mbappé Paris, o Mbappé tá no direito dele. Ele tem um ano, ele quer cumprir. O Mbappé nunca se recusou a jogar pelo Paris Saint-Germain e cumprir esse um ano de contrato. É que o clube quer negociá-lo, não quer perdê-lo de graça, então afastou. Mas ele tá lá. Ele está lá à disposição pra cumprir o que ele assinou, pra cumprir um ano de contrato. E o Neymar eu acho que é uma situação até mais difícil. Toda janela tem especulação dele sair ou não e ele tá lá no mesmo lugar desde 2017. Mas é muito difícil porque ele tem um contrato longo. Então, ou pra ele sair tem que acontecer algumas coisas. Uma, ele baixar o salário dele. O que ele ganha lá, ele não vai ganhar em lugar nenhum, a não ser na Arábia Saudita. Só lá que vão pagar o que ele ganha no Paris Saint-Germain. Ele ganha muito mais do que o maior salário da Premier League, que é o De Bruyne. Mas muito mais mesmo. Então, ele vai ter que diminuir o salário dele se ele quiser sair. E vai ter que ter algum clube disposto a gastar com ele. O Barcelona, por exemplo, ele tá todo enrolado pra cumprir o fair play financeiro da Liga Espanhola. Ele vende coisa, vende ativos do clube, ele se enrola, aí ele adia. Contra o Vitor Roque mesmo, eles adiaram um ano pra poder encaixar no fair play financeiro. Então, ele só vai daqui a um ano. Então, o Barcelona é um time difícil. Então, tem que acontecer essas duas coisas. Mas alguém disposto a pagar, e o Barcelona não é dos que hoje tem mais dinheiro. E ele disposto a diminuir bem o salário dele, a não ser que ele vá para a Arábia. Lá na Arábia, pagam o que ele ganha no Paris Saint-Germain. Eu tava vendo agora uma mistura do Cristal Palace e o Lyon, né? O Lyon não entregou quanto vai ganhar por ano pra poder contratar. E os dois times do... Do Textor. Do Textor, né? Tá tendo um problema sério. Imagina o Paris Saint-Germain. Porque ele tem que demonstrar seu balanço também, né? É a paredeira de todo mundo lá, né, mano? Sim. Pra ele, isso é mais fácil. Não, é bizarro, né? É bizarro. Porque o Paris Saint-Germain vai perder seus três principais nomes. É se o Neymar sair. Mas a gente sabe que também não é tão fácil assim o Neymar sair, como disse o Mauro. Eles não tão facilitando a saída do Mbappé, pô. Que hoje é muito maior do que o Neymar. Hoje o Mbappé é muito maior do que o Neymar. Se você for falar em valores, for falar em repercussão, dimensão, tudo, o Mbappé é maior. E o Paris Saint-Germain não tá cedendo pro Mbappé porque queria ceder pro Neymar. Tem essa situação também. Mas é um pedido do Neymar pra sair de acordo com o maior jornal de esporte da França. Que é o Lequipe, dizendo que o Neymar teve uma reunião com o Alkelaife pedindo pra sair. Agora, pra ele, na opinião de vocês, seria uma boa? Ir do PSG pro Barcelona? O Barcelona que é o atual campeão espanhol. O Barcelona que contratou o Vitor Roque, que é um dos destaques aí do futebol brasileiro. Eu não sei por quanto o Paris Saint-Germain quer vender o Neymar se aparecer proposta ou o Mbappé. Mas não sei se tem algum time aí que dê 100 milhões de euros pra levar o Neymar. 100 milhões de euros. Ele foi comprado por 222 milhões de euros. Por um jogador que já tá com mais de 30. Então, é isso que eu tô falando. Não sei, nem se pagam metade. Não, é isso que eu tô falando. Se fosse metade, trocava o Dembélé por ele, pô. O Dembélé foi 50 milhões de euros. Não sei nem se dá mesmo. Ele é mais novo. O Dembélé foi 50. Machuca? Não é? O cara tá com muita lesão. Dá muito tempo. É um ótimo jogador. Claro que é. Eu adoraria ter o Neymar no meu time. Mas eu vou pagar 50 milhões de euros que seja por um cara que pode chegar e ter um monte de lesão? É muito difícil. Então, eu acho improvável que ele saia dali. Aí eu não tô com informação nenhuma. É só uma análise. Pelo contrato que ele tem, pelo que ele ganha, pela situação dele de lesões nos últimos anos, eu acho muito difícil que ele saia dali. Porque ninguém vai pagar o que ele ganha lá. Não sei se alguém vai estar disposto a meter uma grana alta pra romper o contrato. O Paris Saint-Germain não vai liberar de graça. Então, eu acho bem difícil que ele saia de lá.